Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece sou o GC e a convite da Ubisoft eu tô aqui pra falar novidades a respeito da nova operadora do Rainbow Six Siege, a Asami. Então se eu fosse você eu já preparava o caderno, o mouse e o teclado aí, porque agora você vai aprender tudo que você precisa saber a respeito dela. Bora! Hoje a gente vai falar um pouco mais a fundo a respeito da Asami, a nossa nova operadora japonesa sem filiação a alguma organização especial. Criado em Kyoto, Kana Fujiwara, ou Asami como a gente bem a conhece, mistura os limites entre o ultramoderno e o tradicional. Ela encontrou sua força através da moda e do combate físico que levou ela até o Aikido. Em algum momento da sua vida, a Kana se mudou para Tóquio e entrou então na academia de polícia metropolitana, onde lá ela estudou Jiu-Jitsu, Aikido, dentre outras modalidades. Seu treinamento tem passagens pela polícia de segurança, motocicleta e também conta com linguagem de sinais, olha só. Olha ela! Ela também possui experiência em extração de refém em roubo armado, proteção de dignatário estrangeiro e outros tipos de incidentes. Mas agora vamos para a parte que realmente interessa, que é o seu loudout. De armamento primário, ela conta com as opções de armas primárias como 9X, que é aquela SMG dos operadores russos, e a ACS-12, que é a escopeta dos operadores italianos do jogo. A 9X, por sua vez, é uma metralhadora de baixo médio alcance com alta penetração, tendo uma taxa de dano de 34, 750 de cadência e 30 balas por cartucho. A ACS-12 é uma espingarda de combate automática, perfeita para abrir buracos em paredes, apresentando recuo e movimentação frontal bem reduzidos. Ela conta com uma taxa de dano em 69, uma cadência de 300 e capacidade de 30 balas por cartucho também. Como opção de arma secundária, a gente só tem uma opção, que é a D-50 ou Digo para os mais familiarizados, que é uma pistola de .50 de curto a médio alcance, com forte poder de parada e penetração. A arma é essa que conta com taxa de dano em 71 e 7 balas por cartucho também. E como gadgets secundários, a gente tem a granada de impacto e também o arame farpado. Dando uma geral na habilidade da Azami, a barreira Kiba é uma punai modificada que se adere após ser lançada e libera um material que se expande e solidifica, criando assim uma abertura à prova de balas para tapar as aberturas em sua defesa. Ela serve muito bem também na hora de você bloquear entradas e buracos, assim tirando as vantagens dos atacantes. Entre as sinergias, a barreira Kiba funciona muito bem também com os espelhos negros da Mira. Dessa forma, você não precisa obrigatoriamente reforçar a parede para colocar o espelho, mas da mesma forma você ainda tem proteção igual. A barreira Kiba também pode funcionar muito bem em alguns cenários muito específicos, como para você fechar o ralinho de um drone para impedir que um drone do Flores entre, que algum drone normal entre para coletar Intel. Tem várias opções que você pode fazer, inclusive fechando o TET para impedir que os atacantes tenham linhas de divisão sobre o Bomb Site. A Azam é uma operadora muito versátil, mas isso a gente vai deixar para falar um pouquinho melhor depois. Sem contar que você tem que saber que a Azam é literalmente uma arquiteta da equipe Rainbow, então você pode remodelar o Bomb Site da forma como você queira. Então se você quiser fechar alguma linha de divisão do Alçapão, se você quiser proteger um avanço nos seus aliados, você pode, ela combina muito bem com qualquer que seja o defensor que esteja presente na sua comp. Vamos lá, a barreira Kiba pode ser destruída por qualquer que seja o explosivo. Desde carga explosiva da Ashe, a lança explosiva LV da Kali, os drones rateros do Flores, ou até mesmo a carga da Zofia, por exemplo. Então é bastante importante prestar atenção na sua comp do ataque quando você estiver jogando contra uma Azami. Também é importante ressaltar que a barreira pode ser quebrada por apenas 3 porradinhas, então 3 milis já quebram a barreira, ou se você estiver jogando Sledge, uma simples marretada resolve a situação também. E esse aqui foi o nosso vídeo a respeito da Azami, galera, mas segura aí que não acabou não, viu? Daqui a pouco a gente vai lançar um outro vídeo onde eu vou estar jogando com Azami, e eu vou demonstrar tudo isso que eu falei no vídeo de hoje na prática pra você. Então já se prepara aí que vai valer a pena. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like show aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e manda esse vídeo pra todo mundo que precisa conhecer a nova operadora do Seed. Valeu, galera, até o próximo vídeo.